Oi gente, tudo bom? Espero que sim, que vocês estejam todos bens Eu estou bem gripada, mas bem gripada, mas estou bem Então é isso aí, vamos para mais um vídeo O vídeo hoje é um assunto, é um bate-papo que eu gostaria de estar fazendo aqui com vocês Que é com relação ao tabagismo, né? Eu já estou aqui cinco meses sem fumar Então eu vou estar falando aqui como eu estou, como eu estou me sentindo durante esse tempo Já são cinco meses Para quem me acompanha, já tenho aqui no canal vários vídeos falando Quando eu parei, alguns assuntos relacionados Que acontecem nesse período que a gente está passando Tentando parar, eliminar isso da vida da gente Então vamos lá E se você é novato, aproveita e se inscreva aqui no canal Para continuar recebendo os novos vídeos E assista outros vídeos também relacionados Se você não se interessar por esse tipo de assunto Tem outros vídeos aqui, né? Sobre tudo pouco Mas esse assunto eu acredito que vai interessar muitos Não só aqueles que passam por esse processo Tentando parar de fumar Ou para aqueles que tem algum parente, amigo Que vocês queiram passar Então é isso aí, gente São cinco meses Agora, mais, neste maio Eu deixei de fumar no dia 1º de janeiro Eu não coloquei mais cigarro na boca Usei o Nictin, que é aquela fita adesiva Que a gente usa na pele durante uns dois meses e meio Que vai, né? Essas fitas a gente vai usando Para quem não sabe, Nictin é uma fita adesiva Você tem... São três etapas de 21mg 14mg e 7mg E vai... Esse adesivo que a gente coloca na pele Ele libera a nicotina De hora em hora Na sua pele No sangue, desculpa Circulando O que ajuda a minimizar aquela vontade de fumar Então é isso, gente Eu... Como eu já disse Das minhas outras tentativas Porque eu já tive outras recaídas Em outras... Outras vezes que eu tentei parar de fumar Essa está sendo uma das piores Porque as outras vezes eu não me preparei Para parar de fumar No entanto, voltei a fumar novamente Por vários motivos Dentre eles, foi o peso, né? O aumento do peso É... Troquei um hábito para o outro Deixei de fumar Passei a comer A beber mais Então, assim... Eu fiz uma troca Saí de uma rotina de fumante Para mim cair em uma rotina de comilanças De compulsão por comida Onde houve muito aumento na balança Então, dessa vez O que aconteceu foi diferente Eu me preparei mentalmente Me reeduquei na alimentação Para estar... Para ter parado de fumar Só que... Dentro desses cinco meses Infelizmente É... Por mais que a gente se prepare para isso Que a gente acha que está preparado Mas mesmo assim não está Porque... A gente passa por muito processo Porque... Você passa uma vida fumando E para você sair, né? Dessa vida É... Que você passou tantos anos É difícil Porque você tem que encarar um novo mundo E nesse novo mundo Vêm os problemas Onde você... É... Qualquer coisinha Descontava os seus problemas Do cigarro Corria para fumar É... Tudo que você ia fazer Você lembrava Auxiliando do lado do cigarro Você estava feliz Você fumava Você estava triste Você fumava Se chorava Você fumava Em todos os momentos Então... Era um parceiro ali do seu lado E agora você não tem ele E daí para você enfrentar os problemas É mais difícil Tem dias que é triste Tem dias que eu ainda choro muito Não que eu me lembre do cigarro Sabe? Não me lembro de eu fumando De eu colocando cigarro na boca Tal Mas você sabe que aquele processo Que você está passando É a falta da nicotina Então nesses 11 meses Foram 8 quilos a mais Que eu recebi novamente Que eu tinha eliminado Tinha eliminado 10 Então já recuperei Já estou com 8 quilos Mesmo fazendo Buscando trocar a rotina Mudei minha rotina muito É... Faço atividade física De manhã Quando eu acordo Agora À tarde eu faço caminhada Com corridas E alimentação é a mesma Frutas, verduras Não mudei Mas mesmo assim Houve um aumento de peso A ansiedade é muito Porque eu não estou trabalhando No momento, né? Eu trabalhava Como educadora Mas agora não estou Então em casa E nesse tempo que eu fico em casa Eu tenho que me segurar Para não comer Nesse meu segurar Que é que Que eu não sei É onde eu fico ansiosa Que devo engordar Não sei como, sabe? Porque eu procuro me alimentar De 3 em 3 horas Então fora esse tempo É bebendo água E bebendo café Então eu tomo muito café E tem café Tem muito açúcar, né? Muito açúcar Eu coloco açúcar Porque eu não vou tomar café Assim, açúcar Que eu não consigo Então eu tomo E tomo bastante água Eu estava com balas Tipo, balas Mas aí eu pensei Que a bala estava engordando Então eu cortei a bala Vim com a cenoura Com as palhetinhas de cenoura Comendo nos intervalos Daí eu já me manipulei Assim Que fiz um objetivo Que eu só iria comer De 3 em 3 horas realmente O que eu iria Nesse intervalo O que eu poderia fazer É beber água Ou tomar um café Que é o que eu estou fazendo Mas já tem o que? Uma semana Ou duas semanas Que eu tirei a cenoura E está na mesma, gente Então É difícil Mas Muitos benefícios Eu vou falar aqui Um dos benefícios Que eu encontrei Em um panfleto De informações E dicas Para parar de fumar Então a gente Tem os benefícios Sabe? Por mais que eu estou passando Por essa ansiedade Eu acho Se você não estiver preparado Totalmente Para conseguir Sozinho Deixar de fumar sozinho Busca uma ajuda médica Porque vai precisar Não tem como Porque é muita coisa Psicológica da gente É muito problema Mas a gente Passa a ter um turbilhão De coisas Ainda mais A gente quer mulher Que fraqueja mesmo Quando a gente vê Que a gente está engordando A gente entra em desespero E eu estou nessa fase De me segurando O tempo todo Sabe? Mas eu vou conseguir Sabe? Eu não quero voltar Eu não acho que Tem vantagem nenhuma Quando você pensar Que você vai fraquejar Pensa nos malefícios Nas coisas ruins Que o cigarro Traz para a nossa vida Sabe? E nas coisas boas Que a gente tem Que nas coisas boas Eu vou falar Uma delas para vocês Que após duas horas Não há mais nicotina No sangue Duas horas sem fumar Após seis horas A frequência cardíaca E a pressão arterial Diminuem Em doze a vinte e quatro horas Não há mais monóxido De carbono no sangue Após dois dias A melhora do olfato E do paladar Após alguns dias Os broncos Começam a funcionar melhor E a limpar os resíduos Deixados pelo fumo Nas vias respiratórias Após dois meses A melhora Do condicionamento físico Após um ano Os riscos de infarto E miocárdio E morte Por ataque cardíaco Diminui pela metade E após cinco anos Você Se tornando Iguais Aos dos que não fumaram Após quinze anos Ou mais O risco de câncer Do pulmão Diminui muito Podendo igualar-se Aos dos não fumantes Diminui também Os riscos De todas as outras Doenças Ligadas ao fumo Bem como os riscos A que estão submetidos Os tabagistas passivos Que convivem com você E aqui Além de você fumar E prejudicar a você A gente prejudica O nosso próximo Tanto filho Irmão Irmã Mãe Marido Namorado Quem está próximo da gente Se torna um fumante passivo Então os riscos de doenças São pra eles também Então gente Só de pensar Que Melhora muito O mesmo condicionamento físico Da gente O paladar A disposição A vontade de ser feliz De fazer coisas É muito grande E assim Eu estou aí Firme e forte São cinco meses A gente passa por vários estágios Esse estágio meu Não está sendo um dos melhores Primeiro também Porque eu tenho muitos problemas pessoais Que estão ligados Na minha vida Que eu estou confrontando Então é É confrontar Assim pra não voltar A ter recaída Pra Qualidade de vida Do meu peso Que eu quero Manter um corpo legal Saúde legal E desafio de problemas pessoais Então essas três coisas Que tudo na sua mente Porque com a hora A gente Explode Aí você chora Você Sabe Se desespera Mas nada que uma Como é que fala Uma boa noite de sono Que nada resolva No outro dia A gente começa tudo de novo Então é um dia após o outro A gente tem que viver Um dia de cada vez Problemas Problemas todos tem Então a gente tem que encarar Desse jeito Então é isso Gente Pra vocês que estão tentando Parar de fumar Não desistam Pra você que está aí fumando Para Pensa nos benefícios Que vai ser sem fumar Que são muito 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 grandes Tá Então um grande Beijo pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau